E aí pessoal, estamos aqui para o nosso quarto episódio de Hashtag Junho, então deixa o like, se inscreva aqui embaixo no canal e bora para o Organizar é Realizar. E para o Organizar e Realizar de hoje, vamos aprender a como fazer uma lista de tarefas de casa pessoal, sim né, então bora lá pessoal, vocês vão precisar de uma borracha, é, cadê o lápis, cadê o lápis, pera aí, nossa perdi meu lápis aqui, ah, achei, achei meu lápis, uma borracha, um lápis, né, e, também, uma tesoura e apenas isso pessoal, então vamos lá, vamos, então, ó, você vai separar aqui, né, eu vou colocar aqui, é, as tarefas que eu tenho no dia, primeiro, é, eu vou, eu vou, eu acho que trabalhar na novela, é, então, novela, ótimo, aí depois, é, eu vou estudar, porque eu ainda estudo, galera, se você não, não, não estuda, ou faz, ou não faz nenhum curso assim, você coloca outra coisa, eu vou colocar estudos, estudos, depois, depois, ah, vamos lá, vamos lá, depois, eu acho que, eu vou estar livre, mas eu vou tomar um banho, né, depois, é, vamos, é, colocar aqui no, o próximo da lista é o, café, depois, é, depois aqui, é, é o tempo de lazer, depois, eu coloco aqui, canal, caso vocês tenham um canal, assim, ou querem fazer alguma coisa, já assiste filme nesse, nesse tempo aí, aí depois, eu acho que, é, Bíblia É Revisão Né? Caso tenha algumas coisas Pra revisar E aqui Dormir Pessoal, é E aqui do lado, é no meio dos horários Sabe? É tipo Lavar a louça É, vamos ver qual é O próximo, é Arrumar O Quarto Beleza? E agora aqui, eu acho que vou colocar Limpar A sala E aqui eu acho que É Eu acho que o bom é Ah, é Arrumar Arrumar O Guarda O Tá Beleza, beleza, beleza Vamos lá Calma Temos que diminuir A letra Erro na Caligrafia Beleza E aqui Pessoal Ó Vamos arrancar Aqui Não é bem Uma agenda É mais uma lista Do que a gente precisa mesmo É fazer Em dias diferentes Sabe? Só que É meio difícil De se realizar tudo É por isso que Organizar e realizar Te ajuda Então vamos ver É Vou virar a câmera Aqui Ixi, não dá Não dá Aqui eu fiz, né Vai tá Eu acho que ao contrário Aqui pra vocês Não sei bem Como tá Mas tudo bem, né Galera Tudo bem Né Fizemos aqui E vai ficar assim Na horizontal Galera Então Esse foi o Organizar e realizar De hoje Que foi Como fazer uma lista De tarefas Estamos aqui Na previsão do tempo Do hashtag Junhou Né pessoal Então vamos lá Segunda-feira 13 de junho Vai de 18 graus A 9 graus Céu parcialmente nublado Terça-feira 14 de junho Vai de 20 graus A 9 graus Céu parcialmente nublado Quarta-feira Dia 15 de junho Vai de 21 graus A 11 graus Céu parcialmente nublado Quinta-feira 16 de junho Opa Vai de 24 graus A 10 graus Com sol Sexta-feira Dia 17 de junho Vai de 26 graus A 13 graus Céu parcialmente nublado Sábado Sábado Dia 18 de junho Vai de 20 graus A 13 graus Com pancadas esparsas De chuva Domingo Dia 19 de junho Vai de 21 graus A 13 graus Com pancadas esparsas De chuva Segunda-feira 20 de junho Vai de 24 graus A 13 graus Céu parcialmente nublado E terça-feira E terça-feira 21 de junho Vai de 27 graus A 14 graus Céu parcialmente nublado E essa foi a previsão do tempo Do hashtag junhou Qual será a solução? Qual será a solução? Um por todos e todos por um Um por todos e todos por um Essa equipe vai brilhar Essa equipe vai brilhar Você vai ver como é legal Você vai ver como é legal Dê o seu melhor Sempre Sempre agitando Mais uma gota só Não faz o oceano Vamos lá! Dê o seu melhor Sempre agitando Mais uma gota só Não faz o oceano Passo a passo Vamos juntos Passo a passo Vamos juntos Trabalhando sempre feliz Trabalhando sempre feliz Tudo pra mim Só pra mim Tudo pra mim Só pra mim Não Desculpe O segredo é nos unir É um, dois, três, quatro Dê o seu melhor Sempre agitando Mais uma gota só Não faz o oceano Muito bem, pessoal! Vamos fazer os passos juntos! Dê o seu melhor! Sempre agitando Sempre agitando Mas uma gota só Não faz o oceano Não faz o oceano Não faz o oceano O melhor! Mais uma gota só Mais uma gota só É isso aí! Não faz o oceano Somos o oceano E saindo aqui do nosso querido Organizar é realizar Vamos para o hashtag lembranças, pessoal Então, bora lá! Tchau! 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 Então, vamos lá! Iniciando aqui Na nova atualização do PKXD Ano Novo Lunar Vamos lá! Todo mundo junto aqui é tão legal, pessoal Vamos lá Carregando aqui Vamos ver se vai entrar Tá indo Vamos jogar Deixa o like e se inscreva aqui embaixo no canal Para mais hashtag gameplays Vamos lá Todo mundo junto é tão legal aqui Isso, beleza Carregou Então vamos jogar Eu soube que aqui, galera Tem um novo Overboard, né Então, vamos lá Novos desafios disponíveis Legal, vamos ver aqui o que o pessoal gostou Aqui Depois eu vou abrir as caixas da Natana O meu Natalino ainda está aqui Vamos vir aqui Beleza Eu já coloquei a caixa secreta que estava aqui em cima Então, vamos dar uma andada Nesse novo minigame Beleza Estamos aqui Vamos lá Boa Pulando Esse minigame é muito melhor É Ia dizer muito melhor do Que o outro minigame Do Do de patins Mas Percebi que é a mesma coisa Mas tudo bem Vamos vir aqui Vamos lá Vamos devagar, né Devagar Sempre Que é o necessário Pra gente fazer Beleza Vamos lá Uhum Todo mundo junto aqui é tão legal Hashtag gameplays aqui Vamos lá E mais tarde tem names e imagens Vamos lá Todo mundo junto aqui é tão legal Quase Quase que eu caí Quase que eu caí Ufa Ainda bem Vamos lá, galera O tempo está correndo Vamos devagar, né Porque o final Tá longe, né Então vamos lá Beleza Todo mundo junto aqui é tão legal Vamos Abre Essa atualização Tá muito legal Vamos lá Devagar E sempre É a solução, né Vamos lá Ótimo Vamos vir aqui Estamos quase chegando No final, galera Sim Esse novo minigame De hoverboard Nesse novo Evento De ano novo Lunar Vamos lá Opa Quase que eu caio Quase que eu caio aqui de novo Vamos lá Devagar Vamos A gente está quase no fim da linha Quase Bom Mas ainda está um pouco perigoso Da gente ir correndo por aí, né Então Fica Fica meio difícil, né Porque a caixa de Gosta bastante De colocar dificuldade Nos novos minigames Então Beleza Conclui Ótimo Esse daqui Se resulta nas caixas Então está tudo bem Está tudo ótimo Vamos aqui Finalize Uma rodada Da corrida de hoverboard Uhul Agora Vamos vir aqui E ver as lanternas, né Vamos ver aqui as lanternas Eu soube que tem uma Aqui atrás Igualzinho na atualização Pet Festival Vamos lá Todo mundo junto É tão legal Opa Quase Beleza Foi E eu sei que tem uma Perto aqui da ponte Ó Eu já estou vendo Uma caixa secreta Aqui, hein Pessoal Uma caixa secreta Aqui Eu já peguei A caixa secreta Lá da 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 Lá da Inteligência Artificial Pessoal Então Bora lá Vamos lá Uhum Bora lá Consegui a lanterna, né E depois Opa Quase Quase Que eu compro Essa armadura Não Não quero Boa Ótimo Nossa Bugou aqui, pessoal Depois eu volto Voltando aqui, pessoal Nesse Voltando aqui, né No hashtag gameplay Na onde eu estava Na onde eu estava Assim, acendendo as lanternas, né Então Vamos lá É Tem bastante lanternas Por aqui, né Que eu sei Vamos lá Todo mundo junto É tão legal Hashtag gameplay Tem aqui na torre também Beleza Vamos lá, pessoal Hashtag gameplay Aqui 3 horas da tarde Às 4h20 Tem Memes Imagem Vamos lá Vamos vir aqui Né Subindo Um ótimo truque Um ótimo caminho Pra quem quiser subir Aqui em cima Esse foi o primeiro lugar Que eu fui Ao entrar no PKX Pela primeira vez Vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Acendendo todas as lanternas Vamos lá Tem lanterna aqui na Aqui no No quiosque Vamos lá Todo mundo junto É tão legal Vamos lá Correndo Contra o tempo Vamos lá Beleza Deixa eu tirar isso daqui Tem aqui no palco também Vamos lá Tem aqui no palco Em cima da cabeça do X-Timer Vamos lá Vamos vir aqui Procurando Hum Calcurando mais Lanternas para acender Eu acho que as únicas agora São com super pulo Ou no percurso De No percurso de Overboard Vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Boa Vamos lá Todo mundo junto Nesse novo Ninguém Especial ano novo Lunar Vamos vir aqui Hum Hum Eu acho que aquele Daí não é não Essa menina Não vai falar comigo Vamos lá Oi Beleza Oi Todo mundo junto Aqui é tão legal Vamos ver o que ela vai me responder Uhum Vamos lá Uhum Uhum Beleza Vamos ver Ela falou pra seguir ela Vamos esperar Vamos dar um sinalzinho Ok Ok Vamos lá pessoal Incrível Ela vai me levar Pra onde Pra onde que ela vai me levar Uma nova amiga Aqui no PKXP Nivea Uhum Missão de De buscar lanternas paradas Por conta de uma nova amiga Bom Eu acho que ela deve estar vendo A minha Juni Vamos lá Beleza Já somos amigos Uhum Vamos ver Onde que ela vai Boa Ok Uhum Meu signo Do Do dia Cuxinês É a serpente Bom Vamos lá Todo mundo junto É tão legal Uhum Vamos ver De onde que ela vai Seguindo ela Minha nova amiga Isso Meleza Sabe No banco Vamos lá É Eu acho que é Pra conversar Uhum Beleza Vamos ver O que que ela vai mandar Um beijo Ligue Já sei Já sei o que que é Então vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Vamos ver Se tem uma Uma palavra com Lan Ternas Uhum Vamos Vamos lá Pedindo pra ela Vem com a gente Soltar algumas Lanternas Vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Vamos ver Onde que tem mais Lanternas Aqui Uhum Uhum Vamos lá Vamos ver Ah não Ah não É Vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Porque eu quero Porque eu quero Porque eu quero Continuar a missão De cortar as lanternas Não tenho tempo Tadinha Mas Mas eu preciso Mesmo cortar As lanternas Aqui Desculpe Então vamos lá Todo mundo junto Aqui é tão legal Ih Vai bugar De novo Vai bugar Que pena Ah não Não bugou Dessa vez Que bom Agora Vamos lá Uhum Vamos lá Beleza Solta aqui Calma Todo mundo junto Acho que é tão legal Vamos lá Vamos lá Soltar algumas lanternas Aqui Uhum Vamos lá Tem uma lanterna lá Mas por onde que eu vou Eu estou sem a armadura Mas tá tudo bem Tá tudo ótimo Eu consigo de outra forma Né Uhum Vamos lá Beleza Consegui chegar aqui Vamos ver se Beleza Opa Quase Eu vou cair Não Beleza Beleza Tem que ficar Eu não tô conseguindo Beleza Acendi Ufa Ainda bem Vamos correr Vamos correr Porque tem mais lanternas Por aí Bom A gente precisa vir aqui Pela contramão Do Minigame Pela contramão Aqui do Minigame Que é pra gente conseguir As lanternas Que estão aqui Pessoal Vamos lá A gente vai conseguir Ó Tem uma aqui Tem uma aqui Beleza Vamos lá Opa Quase que eu caio Então vamos lá Vamos chegar aqui Certo Eu já enrolei demais Nesse hashtag gameplay Vamos lá Aqui Opa Quase que eu caio de novo Uhum Vamos lá Vamos ver Se está aqui embaixo Beleza Eu tenho que ir devagar Aqui pelo cantinho Né Porque Na beirinha A gente pode Até cair Né Tem essas lanternas Aqui gigante Ano novo lunar Vamos lá Nossa Esqueci que precisava Do super pulo Aqui né Então Infelizmente Essas daqui Não vão dar pra pegar Então Vamos voltar lá Para o playground Onde temos A caixa Sextreta Vamos pegar Aqui o nosso Super pulo Eu estou gastando demais Eu vou jogar bastante Minigame Para poder Para poder Conseguir Mais Moedas E eu já consegui Aqui 400 moedas Uhum Essa atualização Ficou mesmo Genial pessoal E eu vou conseguir Todos os itens de natal Que eu não consegui Vamos entrar aqui Para ver Para ver o catpod X Uhum Ainda está aqui Nosso catpod X A gente pode A gente pode Comprá-lo Disponível em 23 Em 23 horas Então vamos lá Todo mundo junto É tão legal Né Vamos dar mais uma Explorada por aqui Vamos lá Aqui estamos Né Nesse Ah essa daqui Eu já acendi Beleza Está tudo ok Tudo certo E ficou muito bacana Essa atualização Do ano novo lunar Então Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Se inscreva aqui Embaixo no canal E Até a próxima pessoal Mas antes Eu vou mostrar Os itens do Cap Power Que eu consegui Comprar pessoal Bem Bem na live lá do Canal Moon Crazy Então Vamos lá Vamos vir aqui Pegar o nosso sapato Uhum Vamos ver Cap Power Beleza Estou vestido Vamos ver se tem chapéuzinho Tem chapéuzinho Não Não tem chapéu do Cap Power Infelizmente Só tem a roupa mesmo Então Estou todo estilizado Para o Cap Power Então Espero que vocês Tenham gostado Deixa o like Se inscreva aqui embaixo No canal E até a próxima galera Tchau E encerrando aqui Mais um Hashtag Junho Episódio 4 Deixa o like Se inscreva aqui embaixo Até a próxima E até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau